Era filhinha do papai. O que é que tem um mingau de aveia? Um crichas muito grosso. E a pilantrinha sabia disso. Não precisa comer. Eu sei que você não vai jogar um mingau fora. Come aí. A aveia custou 30 centavos. O meu pai sabia o preço de cada coisa. Um dólar e nove centavos acabam de ir pro lixo. Dois dólares. Pegaram fogo. Eu não acredito nisso. Quarenta e nove centavos de leite derramado na minha mesa. Alguém vai beber esse leite. Amor, você viu isso aqui? Só paguei. Sabe que pagou a metade? Eu sei. Eu dei o dinheiro todo pra você. Por que você só pagou a metade? Não acredito que tá falando comigo desse jeito. Essa é uma pergunta. Estou tentando descobrir o que está acontecendo aqui. Não está. Você está me questionando. Até parece que não tem uma conta enorme jogada aqui na mesa. Tudo bem. Legal. Paga você então. Eu pago. Tá bem. Eu pago. Ótimo. Falou. Meus pais me ensinaram que a Mária nunca tem que pedir arrego. Onde você guarda os selos? Eu nunca fui descolado enquanto cresci. A coisa mais descolada em mim era um par de tênis brancos que eu tinha. Não, não, não. Não vai pra escola de tênis, moleque. Acredite, se quiser, houve um tempo em que não se usava tênis em qualquer lugar. Por que? Todo mundo usa tênis lá? Porque parece um mulambo. E você tem reunião de turma hoje. Moleque, se liga. Minha mãe detestava mulambo. Ela sempre disse que é melhor ser pobre e bacana do que rico e mulambento. Acho que era porque a gente era pobre. Aqui. O sapato do Drogo. Eu detesto esse sapato. E todo mundo vai tirar sarro de mim. Só tá na escola uma semana. E não conhece ninguém. Eu era o único garoto negro na escola. Eles me conhecem. Eu tô pagando maior migaço. Por que ele tá com o meu sapato? Por que você só tem um par de pés? Cris, não fica de bobeira depois da escola. Quero que abra a porta pro Drew e pra Tonya. Você vai sair? Vou, vou trabalhar hoje. Mas sabe o esquema. É, eu sei, tá. O papai vai dormir e só vou acordar ele às cinco horas. É isso aí. Cris, pegou o passe livre? Peguei. Tá por aqui. Pode continuar. Se perder o passe livre, você vai a pé pra escola todo dia. Toma aqui pro lanche. Valeu. Tudo bem. Comporte-se. Tchau, mãe. Tchau, mamãe. Tchau, neném. Segura a mão da sua irmã. Não andem no meio da rua. Queixa era a gracinha da casa ao lado. Aos 13 anos eu não sabia muita coisa sobre sexo, mas sabia que ela tinha alguma coisa a ver. Oi, Drew. Drew? E aí, Queixa? Você conhece ela? É. O Drew era tão descolado que aos 10 anos pegava as meninas que eu só consegui pegar aos 30. Escutem, quando vocês chegarem em casa, não toquem a campainha, nem batam na porta. É só esperar, falou? Falou. Se eu quiser ir no banheiro. Vai na escola. Aquele banheiro é um nojo. Escuta. Se acordar o papai, já sabe que ele vai me cobrir de pancada. Se ele me bater, eu vou te cobrir de pancada. E aí o papai me mata. E vai acabar em cana. Você quer que o papai vá em cana? Não. Não. Então tudo bem. Mesmo quando a mamãe ficava uma fera, ela fazia o jantar no papai. Com a minha cabeça. Legumes, batata e o rango favorito. Um pedaço bem grandão de galinha. Eu tinha que pegar dois ônibus para a escola todo dia. O ginásio do outro lado da rua era tão ruim assim. Igual ao rock and roll, os tiroteios em escolas também foram inventados pelos negros e usurpados pelos brancos. Meu primeiro ônibus era o 26. Eu li o jornal todo o santo dia.